Olá, esse é o Agenda Pai d'Égua em pleno verão, trazendo dicas de festas, arte e cultura no veraneio paraense. Uma das festas mais tradicionais da região do Salgado acontece em Curuçá, de 15 a 17 de julho. É o 35º Festival do Folclore, que neste ano apresenta as casas da farinha, do peixe e do carimbó. Além de comidas típicas, brincadeiras e shows de pedrinho calado e bandas locais. A festa acontece no Bosque da Igualdade, a partir das 8 da noite. Informações 9192067771. O Prêmio da Música Brasileira vai passar por duas cidades paraenses. A 22ª edição da festa vai visitar seis cidades brasileiras. Entre elas estão Parauapebas e Belém. O show em Parauapebas acontece dia 15 de julho, a partir das 8 da noite, no Cine Teatro Carajás. Já na capital, a festa é no Teatro Maria Silvia Nunes, dia 18 de julho, a partir das 8 da noite. Informações 9433274767. E no dia 16 de julho, em Conceição do Araguaia, acontece uma das festas mais curiosas do sudeste paraense. É o 30º Beirarubu, palavra do Tupi-Guarani que significa comida queimada. Cabeças de bois, fogueiras, muita dança e música no Beirarumbódromo. Local especialmente montado no espaço Aurestela Luz. Próxima travessa a Rufino Brasil, no centro da cidade. E até o dia 14 de agosto, o Museu da UFPA convida todos a conhecer o outro lado de um dos episódios mais controversos da história do Pará. É a exposição Soldados da Borracha, de Margalho a Sul, de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 14 horas. Informações 3224-0871. O Museu da UFPA fica na Avenida Governador José Malcher, número 1192, em Belém. Confira o Agenda Pai d'Égua nos intervalos da programação ou no portal cultura.com.br Mande sugestões para o paidegua.com.br A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A gente se vê a qualquer momento aqui na Cultura. A CIDADE NO BRASIL